Fala, guerreiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Uma honra ter vocês aqui comigo. Hoje é uma live especial, uma apresentação de um case de sucesso aqui do nosso programa Fala, Guerreiros. Estou aqui com o Bertone, do Grupo GPS. Com o Lucatelli e com o Gregory, da Congas. Antes de começar, eu queria que vocês façam uma breve apresentação. Primeiro, quem é o Bertone? De onde vem? O que come? De onde vive? Estou brincando, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você antes da gente começar e cada um se apresentar aqui rapidinho para a gente dar um show que tem muita informação para acontecer. Primeiro, bom dia a todos. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Ademir Bertone Juno. Sou gerente regional aqui do segmento de engenharia do Grupo GPS. Hoje a gente está aqui para trocar um pouquinho de experiência com vocês de um case de sucesso nosso, tá bom? Lucatelli? Bom dia. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nessa live com toda essa equipe show. Eu sou o Fábio Lucatelli. Sou gerente de projetos dentro do Grupo GPS na área de engenharia, automação. Estamos aqui para trocar um pouco de experiência, como o Bertone comentou. A live vai ser show. Obrigado. E Gregory? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Gregory. Sou analista de security da Congas. E estou aqui para trocar um pouco de experiência com vocês sobre esse case que fez muito sucesso internamente e está nos ajudando muito a garantir a quantidade operacional da distribuição de gás no estado. Agora, Gregory, para o pessoal até ter uma noção do tamanho da Congas, explica para a gente um pouquinho o que é a Congas, qual é a empresa e o tamanho um pouquinho para realmente ter essa noção da grandiosidade da empresa. Sim. A Congas é uma empresa, uma distribuidora de gás dentro do estado de São Paulo, não dentro do estado inteiro, mas tem uma faixa que compreende a Baixada Santista, a região de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo e a Grande São Paulo, a região metropolitana do interior, Campinas e região, e a região do Vale do Paraíba. É uma companhia hoje presente em 90 municípios, com 17 mil quilômetros de rede, até um pouco mais, não estou sendo tão preciso, mas aproximadamente 17 mil quilômetros de rede, com mais de 2 milhões de clientes, que no último ano forneceu 4,5 bilhões de metros cúbicos de gás dentro do estado inteiro. Então, e dentro do Brasil, no segmento, acredito que seja maior em quilômetros de rede e distribuição. E aí, isso é muito bacana, porque aqui nas nossas lives a gente fala, puxa, quando vai conversar com o cliente, tenta entender qual é a dor que o cliente tem, né? E eu quero exatamente entender isso aí. Qual que era a dor que a Congas tinha, que o grupo GPS ajudou a resolver? É, hoje a gente está aqui para falar sobre o case no CityGates, né? Acho que antes, inclusive, de falar sobre o CityGate, é importante destacar o que é o CityGate, né? A gente vai falar muito essa palavra. Então, o CityGate é uma unidade de embarque e desembarque do gás. Então, a gente compra o gás da fornecedora de alguma empresa, pode ser a Petrobras ou alguma outra que tenha concessão para vender, né? Que ainda é um mercado fechado. E eles transferem o gás para a gente através do CityGate. No CityGate, ocorre um processo muito legal, que é o processo de adaptação de pressão, que chega a uma pressão muito alta, então vai ser adaptado para entrar na nossa rede. E o processo de odorização, porque o gás, naturalmente, ele não tem cheiro. Então, a odorização é feita nesse lugar. E tudo inicia ali, para distribuir para a nossa rede, até chegar na casa do cliente, para ele ligar o seu fogão, fazer sua comida, ou tomar o seu banho quentinho. Então, esse processo inicia no CityGate. E essas estações, elas ficam em lugares remotos, a maioria deles, né? Então, são lugares ermos, que a gente tem, inclusive, pouca vida perto. Então, no passado, tínhamos muitos problemas com invasões, né? Para roubo de furto, de cabos, vandalismo. E não identificar essas invasões comprometia a nossa quantidade operacional. A gente não conseguia visualizar o que acontecia no CityGate, logo, não conseguíamos agir em cima dessas intrusões. Então, essa era a maior dor que tínhamos no momento. E, diante dessa dor, a gente procuramos, né, algumas empresas no mercado para ver quais as possibilidades de tecnologia. A gente tinha, inclusive, uma tecnologia em seis desses pontos. Hoje, a gente tem, não vou dar números exatos aqui, mas aproximadamente 30 CityGates, né, espalhados pelo Estado. E, nesses 30 CityGates, a gente tinha uma tecnologia obsoleta em seis deles, que nos enviavam apenas uma foto a cada cinco minutos. Então, cinco minutos, dá para fazer um grande estrago dentro da humanidade dessa. Então, a gente procurou algumas empresas que são referências no mercado com tecnologia, são vano-guardistas, foi quando a gente encontrou o Grupo GPS. E o Grupo GPS, através do Fabio Lucatelli e do Bertone, eles desenharam uma solução muito, mas muito bacana, que nos teve, nos deram muitos ganhos. E aí, até entendendo um pouquinho disso, Lucatelli, como foi chegar nesse desenho, nessa solução, já que você levantou a dor do pessoal do Congresso e falou, agora tenho que trabalhar nessa solução, a escolha do fabricante e a escolha da solução de tecnologia para resolver essa dor. Legal, Cristian. Em primeiro momento, eu acho que o conhecimento do cliente, saber o que era um CityGate, a localidade dele, a gente começou a desenhar e pontuamos vários itens que eram difíceis de ser solucionados. Então, o primeiro deles era, a gente tinha um grande problema na transmissão das imagens. O Gregory comentou um ponto que, assim, não tinha muito próximo vidas ali. Então, obviamente, a dificuldade da internet era muito grande. Então, todos esses pontos nós pontuamos. A velocidade com que eu poderia fazer a reação disso tudo. Então, precisava ter um sistema que fosse leve para transmitir por conta da dificuldade da internet e rápido ao mesmo tempo para poder agir de uma maneira em que o próprio emelhante se sentisse incomodado e fosse procurar outro lugar que não fosse com gás. Então, quando nós sentamos lá com vários fabricantes que nós temos, todos esses pontos, a Bosch conseguia fazer a fusão disso. Então, tinha conseguido num único sistema gerenciar tudo isso. Fora a preocupação que nós tínhamos também de manter, de criar um sistema capaz de ser criptografado de ponta a ponta. Então, um dos gaps que a gente tinha na época lá era, como que eu posso garantir invasão? A gente estava num momento delicado, tinham outros fabricantes com problema disso. E a Bosch garantia para a gente a criptografia, um processador, uma própria câmera que cuidava só disso. Então, esse foi um dos grandes pontos positivos do sistema onde eu agreguei a imagem, a pronta resposta, que é o áudio bidirecional, tudo isso sendo transmitido encapsulado dentro de um pacotinho pequenininho e criptografado de ponta a ponta. Então, esses foram os pilares que eu tomei a decisão, junto com os nossos colaboradores e com o nosso parceiro de negócio que foi a MediSeg nesse caso, para desenhar esse projeto e apresentar para o Gregory, para a Congas. Então, a gente conseguiu criar um ecossistema atendendo a todos os pontos. Isso foi muito bacana, muito bacana, Christian. Posso fazer um breve complemento, Christian? Claro. Desse projeto também, acho que a gente deve cumprimentar também e saudar o pessoal até que falou que está assistindo. Duas pessoas muito importantes que participaram dele, que da Congas também, o André Púbio, que ele desenhou esse projeto e aprovou junto com o Fábio. Ele hoje está em outra área, mas ainda faz parte do time da Congas, me apoia em diversos outros processos de integridade ativa. E o Marco Serafim também, que participou ativamente do desenho desse projeto. Na época, estava na GPS. É um grande parceiro e contribuiu muito para esse projeto também. Muito legal, muito legal. E, Bertone, na prática, no dia a dia, como funciona a solução? Você viu que aqui eles são os meninos dos sonhos, né? E aí a gente vai para o campo, né? Antes disso, apoia, discute, né? E aí a gente vai para o campo e a gente ouve assim, né? Não pode escavar aqui. Aqui a internet não funciona. Aqui é isso. Então, assim, juntando, lógico, tudo isso, nós praticamente fizemos uma análise de risco de todo o projeto. Esse projeto teve que ter outros senões, né? Então, por exemplo, a história do cybersecurity, que a gente está vendo hoje, tanto de problemas e invasões que a gente está tendo, que o Fábio soube colocar muito bem, questão da solução criptografada, né? Chegar numa área de risco, de um ambiente controlado, que é um city gate, e não sair escavando com a equipe em qualquer lugar. Então, teve um trabalho muito pesado do nosso, na nossa parte de segurança, de trabalho junto com o gás, tá? Mapeando, treinando, certificando a equipe. Tivemos vários parceiros para fazer essas instalações junto com a gente. Tomamos o cuidado de preparar a infraestrutura para uma possível ampliação, possível mudança de tecnologia, né? Então, isso tudo aí, a gente tomou esse cuidado. Quando a gente foi para a prática instalar isso tudo e tentar, se eu falar para você que rodou tudo uma maravilha, não conheço, não. Vem cá, fornecedor, apoio, fabricante, vamos sentar, não está legal. Mesmo porque nosso canal principal, que era a internet, é a internet, é um fator de grande risco. Se a internet cai, eu vou ter, no mínimo, eu tinha que ter uma ação local. Então, ter uma invasão, eu tenho que ter uma ação local. Mesmo se eu tivesse a internet, um som, um áudio, ter que sair localmente. Então, esse trabalho todo de adequação do projeto, tudo, as equipes de campo, junto à engenharia, junto ao cliente, foi importante. Por isso que eu sempre destaco. A gente já falou aqui algumas vezes, a parceria nesse ponto é essencial. O cliente está sentindo o que a gente está sentindo na ponta. A gente já sentiu a dor dele. Agora, vem sentir a minha aqui na ponta. Vem sentir a dificuldade de escavar, de colocar um tubo. Então, a gente tomou todo esse cuidado. Depois disso tudo desenhado, a gente foi testar. Então, invadiu um som, ganhar tempo, acompanhar a solução de link, que a gente tem um parceiro muito bom, que também nos apoiou muito. colocamos inovações de controle de link, de banda, download, upload, para poder também fazer um outro filtro que não seja só baseado na solução que está instalada. Vamos monitorar isso. Então, foi um trabalho geral de todo mundo. Isso foi constante até o final. Então, acho que o vídeo, quando a gente passar, vai deixar a solução bem clara de todo o contexto da solução. Lembrando... Você acabou de dar um spoiler aqui para a galera. Então, a gente tem um vídeo mostrando a gente tem um vídeo para mostrar exatamente para o pessoal entender melhor na prática como funcionou o case. Show de bola. Vamos mostrar. Muito suor de todos. Isso é muito legal. Pessoal, a gente vai mostrar aqui. Mas você que está gostando desse conteúdo, não deixa de dar um like aqui na live para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube aqui. Atingir realmente mais pessoas aqui está muito bacana. E, Letícia, solta para a gente o vídeo aqui para a gente assistir. Para você que está gostando desse conteúdo, não deixa de dar um like aqui na live para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube aqui. Atingir realmente... Meu nome é Gregory. Eu sou analista de segurança patrimonial da Congas. O projeto de segurança eletrônica começou com uma dor antiga que a gente tinha em não conseguir identificar as invasões que aconteciam nos city gates. Quais eram os problemas? A gente não conseguia identificar imediatamente quando aconteceu algum tipo de intrusão. Então, a gente não podia reagir. Aqui a gente se encontra no centro de controle operacional, onde a gente realiza todo o monitoramento dos equipamentos de campo, desde city gates até estações e entre outros equipamentos. O que são os city gates, na realidade? São pontos onde tem o recebimento do gás natural dos transportadores para a rede de distribuição da Congas. Meu nome é Wagner Leopoldini, sou gerente de contas da Medseg, distribuidor inteligente de segurança e tecnologia. Nós fomos procurados pela GPS, um parceiro de longa data, onde a gente desenvolve soluções em conjunto, sempre trazendo melhor relação custo-benefício para os nossos clientes. Nós recebemos um desafio para integrar todos os city gates da Congas com segurança e comunicação, simulando um city gate, uma situação real, e aí apresentamos a solução para a Congas. Eles gostaram muito da solução. Nós utilizamos analíticos embarcados nas câmeras para fazer a parte de proteção perimetral, e através do sistema de sonorização, nós utilizamos o áudio bidirecional da câmera para fazer essa comunicação do ponto do city gate com a central de monitoramento. Esse local está sendo monitorado e a polícia militar foi acionada. Se a parte da unidade... Boa tarde. O diferencial das câmeras implantadas nesse projeto é que a gente escolheu a solução Bosch porque ela, além de monitorar o ambiente, ela também tem uma inteligência embarcada que permite a identificação do que está naquele local, seja uma pessoa ou objeto. Meu nome é Ademir Bertone Júnior, sou gerente regional do grupo GPS no segmento de engenharia, onde aqui estou representando toda uma equipe de engenharia que trabalhou pesado num projeto da Congas. Esse projeto da Congas, ele veio para a gente com um grande desafio, que eram os city gates, áreas remotas distribuídas no estado de São Paulo inteiro, onde nós achamos como parceiros tanto a Bosch como a Medseg para nos ajudar a desenvolver essa solução. Essa solução foi desenvolvida em alguns pilares, entre eles a detecção, a tratativa dessa detecção de uma forma rápida e a atuação junto ao obediante a quem fosse entrar no local. Toda essa solução foi trabalhada de forma conjunta, nós entendemos a necessidade do cliente, a dor do cliente, fomos para campo e instalamos isso com a maior qualidade de infraestrutura possível. Isso aí nos trouxe um valor muito grande para o grupo GPS para Congas, onde o nosso lema de servir com orgulho e dedicação ficou bem marcado com esse cliente. Então, para a gente foi um sucesso, de trabalho de equipe de todos e o cliente satisfeito. Muito show, muito show. Ficou fantástico o vídeo. Tirando os garotos de propaganda aí que não ajudaram muito, né? Mas vamos fazer o quê? Não é nada perfeito, né? Gregory, o que você enxerga como diferencial em ter o grupo GPS como parceiro nesse processo desse case? Só para fazer um breve comentário do vídeo, os atores eram não profissionais, tá? Ou daquela maneira. Bom, o diferencial da GPS nesse projeto era um projeto muito grande e muito específico. Que, inclusive, se a gente olhar para o cronograma, a gente realizou ele em dois anos. Em 2018, a gente fizemos metade, né? Das unidades que a gente tinha para fazer. Em 2019, o resto. Então, precisava de uma empresa no mercado que tivesse um porte suficiente para aguentar um projeto desse tamanho. Eu lembro que em determinada fase do projeto estávamos atuando com quatro equipes em quatro diferentes frentes para instalar. Então, quando fomos fazer o BID, inclusive, a gente trouxe empresas que fossem de tamanho igual ou maior que a GPS. E o diferencial deles foi a solução que eles apresentaram. E, realmente, porque dentro do BID, a gente não determinou que fosse a solução Bosch ou o que tivesse no local. A gente queria uma solução inteligente que pudesse inibir intrusões. Então, eles apresentaram esse projeto dizendo, olha, a gente pode colocar essa câmera com essas características, que essa câmera não vai ter um custo grande que você precisa ter de internet, porque toda a capacidade de análise de dados delas está na câmera. Então, não estava no servidor, não ia sobrecarregar o sistema. Além da sonorização. A sonorização, inclusive, era algo que, inicialmente, a gente pensava, mas não sabia que a gente podia fazer com o bidirecional, para também auxiliar o nosso pessoal em campo se eles tivessem algum problema. Então, isso foi um baita ganho. E toda a concepção do projeto em si foi da GPS. Quando eles apresentaram para a gente, a gente ficou encantado com a solução em si, porque ia trazer muitos ganhos. As outras empresas até trouxeram alguma coisa com o Bosch, mas não tinha o sistema tão integrado quanto o que a GPS apresentou. Que legal. Você me permite, Tristia, só colocando uma coisa que é importante, seguindo uma tendência nossa de mercado, uma tendência geral, isso que o Glebre falou foi importantíssimo na solução, na solução como um todo. A gente, hoje, não tem só as câmeras, não tem só a detecção, pensando em invasão, tentando isso. A gente usa, muitas vezes, o áudio bidirecional da unidade, do local, para apoio da operação com gás, certo, Glebre? O apoio do dia a dia, o cara está lá, tem uma dúvida, quer perguntar, quer falar. É um canal a mais de comunicação. Então, essa solução foi além da área de segurança, né? Exato. A solução, inclusive as soluções que a gente hoje busca para a security, elas são integradas. São integradas. Porque nessa mesma estação, não tem tempo de reação para você ter uma pessoa lá para executar algum tipo de manobra, também é limitado. Então, a solução de security, ela também tem que entregar para a operação outras soluções. Eu acho que é muito disso que eles buscam também, que eles veem. Por isso que eles entendem muito do negócio, do business, antes de fazer o projeto. É, excelente, né? Exatamente entender a dor como um todo. Exatamente. Fantástico. Dentro disso, Lucatari, a gente viu agora no vídeo que um dos parceiros, o parceiro de distribuição foi o pessoal da Medseg. Como o distribuidor ajudou no projeto para realizar esse case? Muito legal a sua pergunta, Cristian. É assim, a gente procura trazer várias pessoas na mesa para discutir o projeto. A gente aprende a cada dia, com várias situações. Então, isso que o Bertone comentou também, da parte de escavação, a gente também leva esse conceito para o próprio distribuidor, para que ele consiga entender a ideia da dor do cliente, porque não é só o produto em si, mas, sim, você tem que importar esse produto, você tem que estar próximo do cliente, você tem que sentir o calor da negociação do projeto. Nesse ponto, a Medseg nos ajudou muito, porque esse projeto passou por várias etapas. A primeira delas foi a primeira conceitual de você desenhar num PowerPoint, de você apresentar como é que isso funciona, depois nós fomos a campo, ou seja, no laboratório da Medseg, onde essa solução foi desenhada numa escala de laboratório, de testes, onde a gente conseguiu demonstrar isso tudo. Então, esse ponto foi crucial na decisão por Bosch também. E a Medseg apoiando a gente nesse quesito, a gente conseguiu demonstrar para o cliente final, que foi a Congas, que realmente tudo aquilo que a gente colocou lá atrás funcionava. O Gregory citou, muito importante a presença do André para o Bill, que realmente foi uma pessoa com quem a gente se aproximou muito, e tocou esse projeto por uma grande etapa, mas a Medseg em apoiar desde a área de projeto, onde a gente sugeriu alguns modelos, a presença deles foi fundamental para a gente apurar esses modelos, olha, de repente vai seguir um modelo um pouquinho diferente daquilo que a gente tem, o que a gente desenhou para o projeto, pensando em todos os pilares que a gente tinha como base, a transmissão, o alerta ao cliente e principalmente a manutenção disso tudo, a durabilidade da questão do projeto. Então, a Medseg segue nesses pontos, o fato dela ter esse laboratório e as pessoas envolvidas e engajadas no projeto foi fundamental para a gente optar como um parceiro de negócio nesse projeto. Trouxemos todo mundo para a mesa. Isso tem acontecido em vários outros projetos. Então, isso é muito legal, essa proximidade com o parceiro, entendeu, Cristiano? Então, eu acho que isso vale como aprendizado para a gente tratar esses projetos desse tamanho. E com certeza, e mais um insight aqui para quem está assistindo, envolver o parceiro distribuidor no projeto. Bertone, vocês como integradores, grupo GPS nesse grande projeto, quais foram os principais desafios que vocês tiveram? Alguns deles a gente já falou, eu vou destacar o que a gente não falou, mas não posso deixar claro aqui, o ambiente hostil, a gente deixou o link de comunicação, e quando o Fábio fala de estar próximo, de estar presente, o que sempre a GPS busca, ainda mais nos projetos de grande porte, é aquele fornecedor, aquele distribuidor que está no dia a dia. Nós não podemos deixar de negar. Várias vezes eu tive que ligar, a gente tinha que falar, o negócio não está indo bem, vem para cá agora, preciso de você aqui. Tanto de Bosch como de Mediceg, não está legal. E ninguém me deixou de medir esforços para isso. Então, isso faz a diferença. O pós-venda, o estar presente, o estar acompanhando as mudanças, isso é essencial. pensando nisso tudo, não só é isso, não é só a solução, a gente tem a parte servidora, a gente tem aqui alguns fornecedores que nos ajudaram bastante. Então, tem um servidor parrudo, está aqui o André da STC, que deve estar assistindo a gente aqui, parceiraço, foi para cima, entregou, participou. Então, é difícil ficar citando quem ajudou, todos ajudaram, sem medir esforços. Tá bom? Hoje, para a gente, o nosso maior desafio no projeto, pensando em tudo que foi falado, até baseando até um link na palestra anterior, na apresentação anterior que teve aqui no CT, que foi do Cláudio Goretti, que estava falando de pessoas. Pessoas. A gente faz tudo, desenha tudo, uma puta de uma solução, tira muita coisa da mão do operador, deixa muito automatizado, mas no final, ainda eu tenho um ser humano. Então, hoje, o nosso trabalho é constante de tentar estar mais presente atrás das pessoas que estão no dia a dia, do meu técnico que vai fazer uma manutenção de excelência, que testa o som, que faz ver se está tudo funcionando, do operador que está ali dentro de uma central, ali sozinho, cuidando de toda uma operação parruda, que tem toda a sua inteligência por trás, mas que depende dele, depende de alguns detalhes ainda dele, eu não consegui tirar 100% dele. Então, aqui é um destaque, eu queria destacar, sim, o trabalho dessas pessoas, porque tecnologia, tudo isso, é muito legal, mas o Cláudio Mlete deixou uma coisa bem clara, a gente tem um ser humano, e esse ser humano, hoje ainda, depois de toda essa pandemia, tudo que está acontecendo, imagina a cabeça deles. a gente tem que trabalhar emocional, tem que trabalhar a certificação, o treinamento, e tem que estar presente, a gente tem que estar junto com a equipe o tempo todo. Então, quando você me pergunta qual é o maior desafio, o maior desafio agora não é mais só a tecnologia, é estar presente com a equipe, estar valorizando essas pessoas da ponta, que sabem aonde que a gente pode até crescer no futuro. Muitas ideias saem da ponta, saem da ponta. Hoje a gente tem vários softwares da empresa que fazem integrações, mas saem das ideias deles, do cliente quando pede. Então, isso é, eu queria deixar bem claro e deixar aqui meu reconhecimento e meu pedido de sempre, na ponta tem um ser humano e esse ser humano tem que ser valorizado, independente de qualquer integrador, de qualquer fornecedor. E Bertone, quando a gente marcou a live, você me falou, eu vou trazer para a live um dos maiores cases de sucesso do Grupo GPS. Por que o case da Fungas é um dos maiores cases de sucesso do Grupo GPS? Eu vou dar a minha opinião, depois eu queria até ouvir do Fábio também. O que a gente encontra para todos hoje no mercado, ainda no nosso país, no nosso segmento, é a falta de políticas no nosso segmento. Então, não se tem um padrão, não se tem uma norma muito técnica desenhada, não se tem tudo isso. E por que que o nosso case da Fungas foi um diferencial? Porque em momento algum, esse erro que se quebrou entre cliente, que aqui eu destaco, não só o Greg, o João Paulo, toda a equipe da Fungas que nos apoiou, confiou na gente. então esse erro cliente e nós e depois nós com distribuidor e fornecedor não foi quebrado. Então, isso daí fez com que a gente hoje olhe com uma solução dessa e veja que a gente conseguiu implantar tecnologia, fazer ações rápidas, pontuais e uma constância de crescimento. A gente tem muito para crescer, não é, Gregory? A gente esse dia estava falando isso, tem muito para crescer e o Gregory vai querer concluir, acho que até o final, falando um pouquinho disso. Tem muito para se crescer, a gente está falando ainda de falta, tem coisa, possibilidade de incêndio, tem possibilidade de mais alarme, tem possibilidade de tantas outras coisas de ponta. nós somos uma empresa de engenharia, a gente não vende só segurança eletrônica, então medir, umidade de ambiente, integrar no software e a gente pensou nisso tudo quando a gente desenhou essa solução, a gente pegou um software paludo que suporte tudo isso, eu não tenho que ter 200 mil softwares para o meu operador ter que gestionar isso daí. Acho que eu expliquei um pouquinho aqui porque foi um case de sucesso. Luca Tari, quer complementar? Eu quero sim, Cristian. eu acho que case de sucesso não só de tecnologia, mas de envolvimento, quando nós começamos esse projeto, primeiro, o cliente confiou, o Gás confiou muito na nossa tecnologia, o valor que nós apresentamos e eles confiaram na gente foi além do valor monetário, tinha outras questões envolvidas ali e hoje nós predesenhamos um projeto em conjunto e aí eu posso falar desde o comercial da Medsec que hoje que foi o Moisés, o envolvimento dele em determinar prazo de entrega, preço, porque nós debatemos muito isso aí de lá atrás e desenhamos um projeto onde ele fosse, onde ele tem total capacidade de expansão e o envolvimento desde o cliente, distribuidor, fabricante e integrador que ainda a gente vai colher vários frutos. Então, por isso que é o case de sucesso. Nós começamos com a equipe comercial da GPS. Hoje, a gente está falando que a operação e o comercial do grupo GPS, eles estão, a gente está muito envolvido e muito próximo do cliente e da solução que a gente está colhendo frutos. Então, a gente começou pequenininho e agora a operação vendo a dor do cliente, vendo as tendências de mercado, está começando a crescer. Então, isso para a gente que está aqui no dia a dia é muito gratificante. Por isso, é um case de sucesso. Eu acho muito bacana a gente compartilhar essas experiências porque isso pode de novo para ir para outros cases, outros projetos. Então, minha contribuição é essa. Acho que envolvimento fica a dica aí. Muito legal. Gregor, temos algumas mensagens finais? Até próximos passos, e realmente uma mensagem final tua aqui para o pessoal que está assistindo a gente? Claro. Só queria fazer um breve complemento até falando um pouco dos desafios. Claro. Acho que um dos maiores desafios não do início do projeto, mas dele como um todo foi também o envolvimento interno nosso lá da Condas. Então, o meu gestor, o João Paulo, que está assistindo aqui a gente, um abraço para o João Paulo. Ele teve um envolvimento ímpar em também confiar na tecnologia e no projeto para a diretoria. mandou uma mensagem aqui, é bem legal. A solução gerada foi além das expectativas iniciais, visto que o cenário era muito crítico. Exatamente. E o João teve um envolvimento direto para vender essa solução para a diretoria e justificar como ela integrar também com outros processos, como a gente ia fazer uma solução integrada. E, além disso, a gente ter trazido a GPS também para a segurança humana trouxe um ganho enorme, porque o projeto de tecnologia entregou para a segurança humana. Então, se a gente tinha algum problema lá na ponta da linha para identificar uma intrusão, qual era o próximo passo? Então, uma coisa está integrada na outra e a GPS tem a capacidade de fazer tudo isso, está fazendo para a gente. Inclusive, aproveito para complementar o Bruno e o Renato que estão assistindo e são os gestores do contrato de segurança humana. e, como mensagem final dos próximos passos, eu, o Gregory, sou um fã da tecnologia Bosch, fui, inclusive, lá em Campinas conhecer o show com um deles e acho que hoje o mercado da segurança, ele precisa integrar, integrar soluções para entregar mais para a empresa, para o negócio. Então, hoje, os nossos próximos passos na Congas é proteger os nossos ativos como um todo utilizando tecnologias de segurança que integrem essas soluções por inteiro. E a GPS é um parceiro de longa data que, com certeza, a gente vai ter muito mais para construir nesse futuro. Muito legal. Bertone, quem está assistindo quer entender mais um pouquinho sobre o trabalho do Grupo GPS, o que vocês fazem, faz como para entrar em contato com vocês? A gente tem o nosso site, o nosso site que está lá, que tem o nosso canal de comunicação. Fica meu contato e o do Fábio que somos direto da área de engenharia. Nós tratamos todos os filhos de todos os projetos que vêm, apoiamos. Então, a gente está no dia a dia, eu deixo meu contato, tem meu contato também, LinkedIn, e do Fábio também, acredito que tem aí. Então, a gente tem esse canal e o canal oficial nosso que é da empresa. Então, gostaria muito de apoiar. A gente está aqui para crescer nosso segmento. Aqui, além de vestir a bandeira da empresa, tudo, a gente está aqui para crescer o segmento. Essa é a minha mensagem. Tá bom? Perfeito. Luca Teller, alguma mensagem final? Só queria agradecer a todo mundo. É um orgulho estar aqui com vocês hoje, com essa galera assistindo. É um prazer para mim. Fica, meu LinkedIn está à disposição. Adoro trabalhar com vocês, GPS, com o GAS, enfim, os parceiros todos nossos. E muito obrigado, Christian. Acho que o contato está aí, você pode também depois divulgar e a gente entra em contato. Só isso. Obrigado. Senhoras e senhores, eu já tenho que agradecer a presença de vocês, foi fantástico, que case de sucesso bacana. Esse conteúdo fica disponível aqui na nossa plataforma, na playlist do Fala Guerreiro. E, aliás, você que é membro do CT, quer divulgar o seu trabalho e seus cases de sucesso, manda um e-mail para a gente para contato arroba ctsegurança que você entra aqui no programa Fala Guerreiro para apresentar o seu trabalho aqui junto com a gente também. É só marcar aqui a data e vamos divulgar o seu trabalho. Senhores, muito obrigado. Ah, e se você não é membro ctsegurança.com.br para começar a apresentar também junto com a gente. Gregory, Bertone, Lucatelli, fantástico, foi uma honra ter passado esse tempo aqui com você. Sei que meia hora passa rapidinho, mas foi muito legal. Prazer é nosso. Prazer é nosso, Cristiano. Foi uma honra, Cristiano. Um abraço, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau. Um dia de final de semana. Tchau. 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 Tchau.